Música Presidente da República, uso a atenção para membro do Conselho Superior de Defesa, para crime organizado. Presidente da República, Zeramos Horta, Quintana, convoca a reunião da HULU com o Conselho Superior de Defesa, a reunião do Conselho Superior de Defesa e Segurança Nacional, a reunião do Conselho Superior de Defesa e Segurança, se afastado o membro do crime organizado, Zeramos Horta, Quintana, convoca a atenção para crime organizado, Zeramos Horta, Quintana, convoca a reunião da HULU com o Conselho Superior de Defesa e Segurança Nacional. Membro do Conselho Superior de Defesa e Segurança Nacional, com o Conselho Superior de Defesa e Segurança Nacional. Música 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 Música